Você está oficialmente convidado para o maior acontecimento do ano, a temporada de premiações na TNT. Participe das entregas de prêmios mais importantes do ano, começando com os Golden Globe Awards, os Screen Actors Guild Awards, a 56ª cerimônia de entrega do Grammy, o Film Independent Spirit Awards, a entrega do Oscar. Você está oficialmente convidado a participar da temporada de premiações na TNT. Transcrição e Legendas Pedro Negri